Em 1926, a poderosa Maria Fumaça atravessava nossas estradas em alta velocidade, 20 quilômetros horários. O Banespa também começava sua marcha. Em 1976, o metrô transporta milhares de pessoas. O Banespa financiou a Maria Fumaça de ontem e o metrô de hoje. Um grande banco acompanha o seu tempo e muda com ele. Banespa.